Então tá, minha nome é Bianca, vou dar a aula do segundo artigo, que é sobre a sepsis, a fisiopatologia e os conceitos terapêuticos. Então esse artigo foi publicado agora no dia 14 de maio, nessa revista, Frontiers in Medicine, e foi feito por um grupo de médicos de terapia intensiva da Alemanha. Então ele começa definindo a sepsis, falando que de acordo com o sepsis 3, é uma disfunção orgânica potencialmente fatal, causado por uma resposta imune desregulada à infecção, e sobre a importância disso no mundo, que aproximadamente 49 milhões de pessoas são afetadas anualmente, gerando cerca de 11 milhões de óbitos, e da alta mortalidade, já que uma pessoa com choque séptico, com alterações circulatórias, metabólicas e celulares, tem até 60% de mortalidade intra-hospitalar. E que a sepsis tem sido tema de muitos estudos nas últimas décadas, né, e que a gente melhorou muito o nosso conhecimento sobre a origem, a fisiopatologia e os mecanismos imunológicos, mas que mesmo assim a gente não tem um tratamento específico para sepsis que seja bem sucedido. E ele termina essa parte da introdução, lembrando que o tempo permanece como um fator decisivo, tanto para diagnóstico, e principalmente para início da terapêutica da sepsis. Então, nessa primeira parte, ele começa a falar sobre a fisiopatologia da sepsis. Então, a sepsis seria uma alteração nesse equilíbrio imunológico pró e anti-inflamatório. Então, você tem uma exacerbação dessas duas vias, né, a via pró e anti-inflamatória, levando a uma liberação maciça de citocinas, de mediadores inflamatórios, de moléculas associadas aos patógenos, né, gerando ativação da cascata do complemento e do sistema de coagulação. Então, ele começa explicando o início dessa ativação, né, então, ele começa falando sobre os pumps e os dumps. Então, os pumps são um padrão molecular associado ao patógeno, então, são coisas que o patógeno ali expõe, né, seja em endoexotoxinas, lipídios, sequências de DNA, né, e também os dumps, que são esses padrões, o padrão molecular damage associated, que são sinais de alarme endógenos liberados pelo nosso organismo. Então, esses dois tipos de padrões moleculares, então, eles vão causar a ativação dos receptores toll-like nas células apresentadoras de antígenos, nos monócitos, né, e daí você vai ter a transcrição de genes envolvidos na inflamação, no metabolismo celular e na imunidade adaptativa. Então, essa figurinha é só para mostrar essa questão, então, o patógeno, ele expõe esses pumps, né, então, ele é reconhecido aqui pelos toll-like receptors, na célula apresentadora de antígeno, no macrófono, e desencadeia a resposta, né, e os dumps também, que ele é da célula nessa dia, e quando a célula está sob estresse, ela acaba liberando isso, e isso também desencadeia essa resposta imune. E o que ele fala no artigo, então, é que enquanto essas vias pró e anti-inflamatórias estiverem aí exacerbadas, né, funcionando de forma exacerbada, essa inflamação desordenada resultante vai levar à lesão celular, à lesão tissular, e, finalmente, uma disfunção múltipla de órgãos. E, em muitos pacientes, essa ativação anti-inflamatória exacerbada vai levar a uma imunossupressão, né, essa imunossupressão, ela acontece principalmente porque você aumenta a apoptose das células imunes, né, levando a uma depleção dessas células T, gerando essa imunoparalisia nos estais finais da doença. Então, essa imunoparalisia começa ali no início da sepsis, mas ela pode persistir até 28 dias do início da agressão, né, então, que daí, nesse final, o paciente está ali disposto a uma infecção nosocomial, a patógenos oportunistas e até uma reativação viral. Então, aqui nesse desenho do artigo, eles mostram basicamente isso. Então, você tem essa resposta inicial, né, que você tem a liberação ali de interleucina 1, 6, 8, 12, e ativação do complemento, né, quando você começa a ter uma resposta celular imune e humoral, que começam mais ou menos juntos, você começa com esses eventos anti-inflamatórios, né, que vai ser a diminuição da expressão desse HLA, que é uma célula importante para reconhecer patógenos, você vai ter essa diminuição das células T, né, e a apoptose das células imunes. Então, o normal, depois que a nossa imunidade melhora, né, quando a imunidade começa a ficar maior, é esse efeito anti-inflamatório ir diminuindo, né, e o paciente melhorar. Mas, se essa cascata anti-inflamatória permanecer ativa, né, e não for melhorando, o paciente tem esse desfecho desfavorável, que é a imunoparalisia, e que ele fica ali sujeito à infecção nosocomial, à reativação viral e a várias outras, várias outras coisas deletérias. Então, ele fala um pouquinho sobre várias, várias partes desse sistema imune. Então, ele começa falando dos neutrófilos, né, então, os neutrófilos fazem parte da primeira linha de defesa dos patógenos, né, e, como a gente sabe, infecções bacterianas graves, elas levam à liberação de células maduras, mas também de células imaturas pela medula óssea, né. E esses neutrófilos imaturos, quando eles são ativados pelos pumps e pelos dumps, eles mostram uma capacidade reduzida de fagocitose e de metabolismo oxidativo, então eles funcionam menos, né. Então, essas células imaturas, elas ficam em níveis elevados e elas estão relacionadas a uma piora clínica, né. Essas células imaturas, elas também aumentam, quando entram em contato com os spumps e dumps, aumentam a liberação das nets, que são essas armadilhas extracelulares de neutrófilos, né. Essas armadilhas extracelulares, elas são liberadas, elas são estimuladas a serem liberadas da célula por vários motivos. por citocinas, por agentes plaquetários, por anticorpos, e essas são estruturas extracelulares de cromatina, né, e de proteínas do núcleo, né, que eles então são jogados para fora do neutrófilo, né, e eles, teoricamente, e eles, né, num jeito saudável, eles servem para imobilizar ali uma ampla gama de patógenos, né. Mas o que acontece na sepsi, devido a essa desregulação, é que essas nets são produzidas de superproduzidas, né, ou não são degradadas. E a permanência dessas nets ali no endotélio vai levar à hipercoagulabilidade, à lesão endotelial, gerando ativação do sistema de coagulação. Então, ele usa isso para falar da coagulopatia induzida pela sepsi. Então, a coagulopatia induzida pela sepsi, ela ocorre devido a uma ativação sistêmica da coagulação com a supressão da fibrinólise, né. Então, ele fala, ele fala que quando ela é induzida pela sepsi, né, então, você vai ver que você tem uma disfunção orgânica, você tem uma queda na contagem das plaquetas e um aumento do RNA. Essa coagulopatia também tem essa lesão endotelial, né. Então, e o endotélio, ele contribui para o agravamento dessa infecção sistêmica, porque o endotélio machucado ali, ele também vai levar à liberação de substâncias pró-inflamatórias, né. Ele vai recrutar as células inflamatórias, ele tem uma atividade pró-goagulante e ele fica hiperpermeável, né, levando a maior perda de células do intravascular. E, além de você ter todas essas alterações no telio, você tem uma perda da função anticoagulante dessas células endoteliais devido ao estímulo pró-inflamatório. Então, ele tem uma diminuição da trombomodulina e do sulfato de heparina da superfície celular, né, levando a aumento da coagulabilidade e um aumento na expressão do fator tessidual no endotélio, levando à ativação da cascata de coagulação. Ele fala do sistema complemento também, então ele fala que o C3, o C4 e o C5A são produtos ativados do complemento, né, que se elevam já nos estágios iniciais da sepsis, né, e que o C5, ele está associado principalmente à quimiotaxia de neutrófilos para o local da inflamação, né. Então, após a ligação ao C5, esses neutrófilos, eles evoluem para as células migratórias, né, com uma habilidade de entrar no tecido inflamado e remover os patógenos e os debris celulares, né. Mas uma ativação excessiva desse C5A, que também fez parte do sistema complemento, leva a uma agravação dessa inflamação sistêmica, porque ele leva a uma apoptose progressiva de linfócitos e uma disfunção de outro filho. Então, o grande problema não é o C5A, né, como tudo na sepsis ali, o maior problema é essa desregulação, esse aumento das duas vias de forma desregulada. Então, ele fala também da imunossupressão induzida pela sepsis, né. Então, ali ele fala dos mecanismos que levou à sepsis e algumas coisas, e as coisas ruins que isso geram, como essa imunossupressão. Então, nos estágios, já nos estágios precoces, você vê uma depressão das células, dos linfócitos B e T, né, seja por um aumento da taxa de apoptose, por os linfócitos e também o aumento da taxa de apoptose das células estromais e das células apresentadoras de antígeno, né. Então, já no começo você tem uma linfopenia, né, seja por migração dessas células por tecido, por esse aumento da apoptose, por uma diminuição da produção de linfócitos, já que a medula vai estar mais focada em produzir neutrófilos e monócitos, que são mais prioridade nesse início, né. Você tem uma diminuição desses linfócitos B, então, que diminuem a produção de cetocinas, né, eles atuam como células apresentadoras de antígeno e regulam essa resposta imune inata, né, além de sintetizar esses anticorpos específicos. Então, quando você diminui os linfócitos B, você gera essa imunossupressão. E também por diminuição da expressão do HLA-DR nos monócitos e nas células dendríticas. Então, esse HLA-DR, ele é muito importante no reconhecimento dos fatógenos. Então, pra você conseguir fazer a opcionização correta, né, fazer essa resposta imune de forma adequada, a célula tem que estar expressando esse HLA-DR, né, e a imunossupressão, quando está nesse estado anti-inflamatório, você tem uma diminuição da expressão desse HLA. Ele fala da síndrome do desconforto respiratório, também na sepse, né, como uma... mostrando aí uma outra coisa deletéria da sepse. Então, ele fala que a síndrome do desconforto está presente em 40% dos pacientes com choque séptico, né, mas ele é mais comum na presença de uma lesão pulmonar primária. Lesão é excludente, né. E que na disfunção de múltiplos órgãos, devido à sepse, o pulmão é o principal sistema afetado, independente da causa da sepse, né. E, novamente, é uma interação descontrolada e complexa entre as citocinas inflamatórias e esses mediadores celulares que vão lesar essa unidade alvéolo-capilar. Então, na síndrome do desconforto respiratório, você tem essa lesão direta ou indireta ao endotélio e epitélio pulmonar, né, como aumento da permeabilidade alvéolo-capilar, esse exudato rico em proteínas, que leva à inativação do surfante pulmonar, né, do surfactante pulmonar. E, com isso, aumento da tensão de superfície intra-alvéolar. Então, você tem a inativação do surfactante, e, ao mesmo tempo, essa cascata inflamatória está levando à lesão dos pneumócitos tipo 2 que estariam produzindo esse surfactante, né. Então, você tem aumento aí da tensão da superfície intra-alvéolar, causando micro-atelectasia difusa e a sara que a gente está acostumado a ver, né. Porque ele fala que, se você começa a tratar essa lesão no início, né, então, você começa a tratar a sepsis no início, ela é uma lesão completamente reversível, né, mas que, quanto mais tempo vai ficando a permanência desse exudato do infiltrado, ele pode levar a um dano irreversível. Também sobre a lesão renal aguda, induzida pela sepsis, né. Então, fala que, durante muito tempo, se acreditou que toda a lesão, da lesão renal da sepsis fosse devido à diminuição do fluxo sanguíneo renal, né, e uma necrose tubular aguda. Mas não é só a diminuição do fluxo sanguíneo renal. Então, ele fala que essas citocinas vão levar a aumento do estresse oxidativo e dano mitocondrial das células do epitélio tubular renal, né. Então, você tem dano mitocondrial das células do epitélio mesmo, você tem ativação na cascata de coagulação intrarrenal, né, então, você vai ter essa oclusão dos capilares por leucócitos e plaquetas, vai ter lesão endotelial, e vai ter essa vasodilatação com esse vazamento endotelial, gerando esse edema peritubular que ele fala. Então, esse edema peritubular também reduz o substrato oxidativo para as células tubulares, né, e causa uma redistribuição do fluxo sanguíneo. Então, não é que simplesmente o paciente está chocado e o sangue não está chegando. É que o sangue que está chegando também não está perfundindo o rim direito devido a essas alterações microvasculares da... microvasculares geradas pela sepsis. Então, se redistribui esse fluxo sanguíneo e gera essa hipoperfusão da medula renal. Fala da disfunção cardíaca também induzida pela sepsis, então, ele fala que ela é principalmente causada por três coisas que a sepsis vai causar. Então, uma diminuição da circulação do miocárdio, então, ele fala que não é a mesma coisa do rim, então, não é justamente o sangue que não está chegando no miocárdio, é que tem um dano endotelial causado diretamente ali no endotélio que faz uma distribuição ineficiente desse sangue na microcirculação, né? A própria... Essas citocinas, então, causam uma depressão cardíaca direta devido à diminuição da resposta adrenérgica, né? Devido à diminuição nos receptores beta-adrenérgicos ali do coração e também uma diminuição da função mitocondrial. Então, ele fala que níveis elevados... Opa! Que níveis elevados ali, tanto de espécies reativas de oxigênio quanto de nitrogênio, eles vão alterar ali a fosforilação oxidativa mitocondrial, né? Impedindo diretamente a respiração mitocondrial, o que pode induzir apoptose e outros danos intracelulares, lesando o músculo cardíaco diretamente. Então, ele termina essa parte falando da fisiopatologia da sepse, né? E começa aí com os conceitos terapêuticos na sepse e no choque séptico. Ele fala que a gente tem três tipos de terapia, né? A primeira delas é a terapia causal, né? A terapia adjuvante e a terapia suportiva. Então, a terapia causal é o bando da primeira hora, né? É o que a gente está mais acostumado a fazer. Ele relembra, então, que a intervenção precoce é a chave do sucesso, né? E que o controle do foco infeccioso é fundamental, né? Mais até do que o início dos antibióticos. Então, ele fala do tratamento cirúrgico, se for um foco cirúrgico, de remover dispositivos e acessos, e também na terapia antimicrobiana ali na primeira hora, falando para você levar sempre em conta a microbiota local do lugar onde você está, né? E sempre lembrar de fazer ajustes de acordo com a farmacocinética e farmacodinâmica que vão estar alterados no organismo séptico. Ele fala, novamente, do lactato como marcador de gravidade e progressão. Então, ele fala que um lactato maior que 2 em pacientes críticos é um marcador independente de mortalidade, né? Nos diferentes grupos de pacientes sépticos, né? E que ele é válido não só como um valor absoluto, mas também como clínice de lactato, né? Então, ele sugere ali seriar o valor a cada uma, duas horas para guiar a infusão de volume e o manejo hemodinâmico. Ele parte para a parte da terapia suportiva, né? Então, fala da reposição de fluidos para tratar a hipoperfusão pela hipovolemia absoluta ou relativa, né? Ele fala de 20 a 40 ml de cristalóides nessas primeiras três horas. Ele fala dos esteroides, então, da hidrocortisona ali nos pacientes com choque séptico refratário. Se ele ainda fala que, né? Não tem dados que comprovem uma redução da mortalidade. É só que isso é citado ali no CEP3. E também fala da ventilação como uma terapia suportiva para melhorar a troca casosa, para reduzir o trabalho da respiração, né? E prevenir pressões elevadas na via aérea e lesão hiatrogênica do tecido pulmonar. E agora ele começa a falar das terapias adjuntas. Então, ele cita várias vezes, né? Então, logo no começo dessa parte, ele cita falando, então, que nenhuma dessas terapêuticas se mostrou realmente efetiva no tratamento da sepsis e do choque séptico, né? Que todos são estudos pequenos e que, apesar de todo o conhecimento que foi adquirido, nenhuma terapêutica que seja consenso e que tenha mostrado uma diminuição da mortalidade em todos os estudos. Então, ele fala de cinco coisas. Então, da purificação extracorpórea do sangue, das técnicas de absorção, da imunoterapia, das imunoglobulinas e da inteligência artificial. De novo. Então, a purificação extracorpórea do sangue, ele fala, então, qual que é o racional, né? Dessa purificação extracorpórea. Seria você fazer uma redução precoce do que está estimulando essa resposta imune. Então, uma redução precoce desses pumps e dumps, né? E também controlar os níveis de citocina e mediadores inflamatórios. A ideia veio como origem nas terapias de hemodiálise, né? E nessa tentativa de filtração. Então, ele separa, ele tem essa figurinha no artigo, então ele fala dessas terapias de convicção, né? Que eu vou falar mais pra frente. das terapias de absorção e das terapias combinadas. A primeira terapia de purificação é essa do high volume hemofiltration, que é quando os mediadores inflamatórios, eles são removidos da corrente sanguínea por convecção, né? Então, é basicamente, ele fala que o esquema é bem semelhante a uma hemodiálise, com a diferença que você tá fazendo um volume maior, né? Então, ele fala que alguns estudos, né? Mostram uma melhora hemodinâmica e queda na mortalidade, mas sem alteração aí no índice de oxigênio, na severidade da doença. Porém, ele fala que são estudos de baixa relevância, com grupos muito pequenos e que nunca conseguiram ser reproduzidos. Ele fala também dessa terapia do high cut-off, que então seriam essas membranas com poros maiores. Então, esses poros maiores causariam uma maior eliminação dos mediadores inflamatórios, né? Então, você eliminaria mais interleucina 1, 6, TNF, e, teoricamente, isso funcionaria bem, mas o que acontece é que isso também causa uma queda significativa na albumina plasmática, que tem efeitos deletérios no organismo, e que também não teve queda na mortalidade, não teve alteração na duração do internamento, na necessidade de droga vasotiva e de ventilação mecânica. Ele fala também da plasmaférise, né? E o racional da plasmaférise é você conseguir retirar os fatores ruins também, mas seria você também fazer uma rápida substituição dos fatores plasmáticos protetivos do paciente, né? Ele falando dessa anantese 13 aqui, que é uma metaloproteinase que atua no controle da estrutura do fator de do fator de von Lebrun. Então, essa metaloproteinase está reduzida na sepse, né? Então, com isso, você faz com que esses multímeros do fator de von Lebrun fiquem grandes, né? E gerem ativação da cascata de coagulação e a microangiopatia trombocítica. Então, você repor isso de uma forma precoce, diminuiria as complicações trombóticas da sepse, né? Também serviria para eliminar os patógenos circulantes e autoanticorpos, né? E ele fala de alguns estudos esparços e pequenos, ele sempre fala que são estudos pequenos, com poucos pacientes, que mostraram alguma redução da mortalidade no uso de catecolaminas. Mas nunca nenhum estudo grande conseguiu provar isso. Ele fala dessa terapia combinada também, que é a terapia de filtração e de absorção. Então, a primeira parte, que é o que ele faz aqui, né? No comecinho. Então, é você separar o plasma de elementos celulares do sangue e depois que você separou o plasma, você vai fazer a absorção de citocinas, né? E de patógenos através de um polímero ali de estireno, né? Então, ele fala que essa separação dos elementos celulares do sangue e do plasma causaria uma maior biocompatibilidade, né? Do que você passar todo o sangue pelo polímero, né? Mas também essa terapêutica não trouxe diferença na mortalidade ou nos dias livres de UTI. As técnicas de absorção. Ele fala da polimixina B, né? Então, a polimixina B, ela tem uma ligação muito grande com a endotoxina da sepse por grã negativos, né? Então, o racional seria você usar a polimixina B pra ligar nessa endotoxina, né? e diminuir os dumps ali, né? Os pump do grã negativo, né? Então, ele fala que alguns estudos mostram uma diminuição da mortalidade, né? Mas que ela é mais funcionante nos casos em que as endotoxinas estão em níveis mais elevados. Então, ela não seria funcionante em casos de que essa endotoxina estivesse em níveis mais baixos. Fala também da hemodissorção através desse citossorbe. Então, esse citossorbe também é uma substância que, teoricamente, ele vai ali se ligar a citocinas e mediadores inflamatórios, né? E seriam retirados da corrente sanguínea. Ele fala de alguns estudos que viram ali diminuição na dose de droga vasotiva, aumento no clínico de lactato e queda na mortalidade, né? Ele cita um artigo maior ali, que é um artigo que ainda não saiu, mas que era numa revista de terapia intensiva alemã também, mas que ainda não foi publicado, pelo que eu entendi. E também mostra que tem o maior benefício aí nos doentes mais graves. E a imunoterapia, né? Então, a imunoterapia seria o tratamento principalmente da imunossupressão induzida pela sepsis. Então, como eu já falei tem no início essa diminuição na circulação de linfócitos, né? B e T por maior de 20 dias. E quanto mais tempo isso persiste, isso foi correlacionado com o aumento da mortalidade. Então, ele fala de dois alvos aí da imunoterapia, que são bastante promissores, né? Então, ele fala desse PD1, que esse PD1, quando ele é estimulado, ele leva aí a um estímulo negativo na resposta imune regulado pelas células T. Então, ele diminui tanto a função das células T quanto a quantidade delas, né? E o que eles testaram são anticorpos monoclonais para o PD1 e para o PD1 ligante, né? E, com isso, ele mostrou aumento na produção de citocinas e aumento nas células T imunócito. E o anticorpo que ele fala é o nivolumab. Então, aqui é essa figurinha que eu achei bem interessante. Então, ela mostra que quando o macrófago se liga na célula T a partir desse PD1, ele gera ali uma supressão imune, né? Então, você leva a exceção das células T, você leva a produção de interleucina 10, uma interleucina anti-inflamatória também, né? Você deixa os teus leucócitos ali anérgicos, pouco reconhecendo os patógenos, né? E a apoptose. Então, se você quebra isso, você não deixa a célula se ligar com esse PD1, né? A célula ligando esse receptor, você diminui essa imunossupressão, né? Causando, então, aumento no número dos linfócitos, diminuição na apoptose, maior eficácia dos linfócitos ali no reconhecimento dos patógenos. E outra imunoterapia que ele fala também é a interleucina 7, né? Ele fala da interleucina 7 como anti-apoptótica, então, a interleucina 7, ela vai agir de várias formas, ela pode agir aqui, então, diretamente no timo, levando a um aumento no número absoluto de linfócitos, né? E também aumento no número de CD4 e CD8. Então, aqui mostra que, então, a interleucina 7 aumentando os linfócitos, ela também diminui a apoptose celular, então, ela impede essa primeira apoptose, ela gera, ela pega essa célula T que já está ali não funcionante e reativa essa célula T, levando a presença de interferon gama e levando a um macrófago mais funcional, né? E todos os estudos feitos com ela não mostraram nenhum aumento da resposta pró-inflamatória ou disfunção de órgãos, né? Então, não teve, não teve um, ela foi, foi boa, né? Para, para anti-inflamatória e não fez uma resposta pró-inflamatória exacerbada, que era o que se temia. As imunoglobulinas, então, ele fala da imunoglobulina polivalente, né? Pelo efeito positivo pró- e anti-inflamatório, tá? Então, seria papel aí das imunoglobulinas neutralizar as ESO e as enotoxinas, interagir com fatores do complemento e melhorar a fagocitose e a opcionização de bactérias. Então, ele fala que só tem um complexo aí de imunoglobulinas que é, que tem, que se é usado, né? Mas que não foi comprovado em nenhum evento aí realmente benéfico na parte da sepsis. Ele fala que existem alguns efeitos colaterais como insuficiência renal e lesão de, ele fala principalmente da disfunção renal e disfunção endotelial que podem ser causadas por essas imunoglobulinas, né? E que nenhum estudo realmente provou a eficácia dessas imunoglobulinas na sepsis. E a inteligência artificial que a Andressa já falou bastante, então, identificar biomarcadores que possam estar relacionados com piores desfechos, né? para você fazer uma detecção precoce e garantir um tratamento individualizado. Também para identificar padrões de marcatórios de pacientes mais suscetíveis para um quadro mais grave, né? E ele fala do futuro seriam painéis aí com sinais clínicos e amostras de sangue periférico que possam já rastrear esses pacientes mais graves com maior chance de evoluir mal. E é isso. Obrigada. Ótimo, Bianca. Fica aí, doutor. Eu tenho vários comentários para poder fazer sobre isso. Primeiro que é uma bela de uma revisão, né? Na Frontiers in Medicine publicada agora. São mais de 20 páginas. Então, fazer um resumo dessas 20 páginas e de uma coisa tão complexa, né? Como é a fisiopatologia da sepsis e a terapêutica relacionada com essa fisiopatologia, como propõe o artigo de uma forma bonita. Não foi fácil, mas deu para poder compreender muito bem. E obrigado pela tua apresentação. Estamos aí à disposição. Antes de eu comentar alguma coisa, eu queria ouvir um pouquinho vocês. Glória? Tudo bem, Glória? Está quietinha? Faz tempo que você não faz pergunta. Pois é. Não, acho que a Bianca destrincha muito bem o artigo. Um desafio, um artigo de 22 páginas falando de fisiopatologia, um tema super complexo, envolveu várias coisas na apresentação. Acho que ela falou muito bem. Não tem nenhuma pergunta. Na verdade, eu gosto bastante dessas aulas de fisiopatologia, porque o doutor sempre tem muitas coisas para acrescentar, né? É algo mais conceitual. Enfim, acho que no meio do caminho aí, conforme foi falando, vão surgindo algumas questões mais práticas relacionadas com o que a gente vê no nosso cotidiano. Então, acho que para agora eu não tenho nada para perguntar mesmo. Parabéns, Bianca. Mandou bem. Carina, João, Renan. Oi, doutor. Oi, Carina. Tudo bem? Tudo bom. Bom, a Bianca foi brilhante aí, né? No artigo. Eu acho que sempre voltar aí para a fisiopatologia é importantíssimo. E quando você tem bem essa fisiopatologia como entendimento, aí fica muito mais fácil você tomar decisões. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Estou vendo aí o Alisson. Oi, doutor. Então, eu acho que é o que a Glória comentou. Eu acho que de tempos em tempos eu acho que a gente precisa valorizar, eu acho que artigos de fisiopatologia. Hoje até eu estava conversando com a Carol e tendo um feedback aí no final do estágio eu acho que de tempos em tempos eu acho que é bom a gente voltar para a teoria e voltar para o básico. Eu acho que a gente acaba, sendo a nossa especialidade tão complexa, a gente acaba esquecendo de pontos muito específicos que eu acho que são a teoria. E a gente, voltando para esses artigos que sejam relacionados à fisiologia ou à fisiopatologia eu acho que isso traz com que a gente veja esses conceitos bem fundamentados. E a aula da Bianca foi bem completa, eu acho que a gente teve uma base bem importante aí de imunologia, de terapêutica, de ter uma abordagem bem ampla, bem complexa. Eu acho que eu não tenho dúvida, eu acho que foi muito boa aula mesmo. Então, o que eu posso dizer para vocês, primeiro que tenham esse artigo aí como assim, ele é intransferível, não dá para poder todos vocês não lerem, é uma bela de uma forma de poder se atualizar nos aspectos conceituais relacionados com a sepsis. Não é completo, ele é uma fisiopatologia muito relacionada com a atividade pró-inflamatória e a atividade anti-inflamatória. A sepsis, na verdade, tem três grandes vertentes no mecanismo fisiopatológico. Tem o mecanismo da pró-inflamação, tem o mecanismo da pró-coagulação e tem o mecanismo do distúrbio hemodinâmico que leva à hipoperfusão e à hipóxia tessidual. esta vertente que faz com que vocês, quando pensem em sepsis, pensem no volume, 30 ml por quilo de peso, no lactato, na droga vasoativa, no débito urinário, ele tem a vertente da gente controlar aquilo que está mais bem definido que a gente pode manipular na beira do leito, que é evitar a hipóxia tessidual ainda de forma precoce ou tratá-lo mais rapidamente possível. Mas sepsis é, fundamentalmente, uma doença microbiológica com consequências inflamatórias e pró-coagulantes. Essa atividade pró-inflamatória e pró-coagulante da fase aguda, a gente não tem tratamento para ela, exceto identificação precoce, antibiótico o mais rápido possível. é isso que controla que aquela cascata de eventos pró-inflamatórios e, posteriormente, a atividade anti-inflamatória aconteça. Quanto mais precocemente isso for identificado, mais anti-inflamatório é o diagnóstico precoce e a administração precoce do antibiótico. é pena que a Bianca tirou a apresentação dela, mas aquela figurinha da atividade pró-inflamatória e da atividade anti-inflamatória é clássica. Ainda bem que voltou aí, mas essa figura tem mais de 30 anos, pelo menos, e ela é operacional, essa atividade da fase aguda, o verdinho, é isso que é a CIRS, no final das contas, é isso que faz a tacardia, a tacneia, o aumento da PCR, o aumento da leucocitose, o aumento da temperatura e que a gente identifica na beira do leito como, poxa vida, esse doente está hiperinflamado por alguma razão e, muito provavelmente, se ele tiver alguma manifestação de infecção em algum órgão, isso deve ser sépsia, se tiver junto a uma disfunção orgânica. Elas estão acontecendo quase que universalmente, tem aí uns 10% dos doentes que não expressam clinicamente isso, ou porque são muito idosos, ou porque são muito imunossuprimidos, não conseguem expressar fenotipicamente, clinicamente, isso, mas subjacente na microcirculação, dentro do endotélio, isso está acontecendo. E, quanto mais precoce a gente puder identificar e mais precoce iniciar a terapia contra o micro-organismo que está causando essa resposta inflamatória e coagulante, que ela não está demonstrada aí, mas ela vem junto. É essa que é a única terapêutica que a gente tem para isso. Quando começou o COVID, a gente, eu, falei várias vezes para vocês que não acreditava na possibilidade de uma terapia anti-inflamatória para o COVID, porque ela foi testada várias vezes para os doentes com sepsis. Mas, eu não levei em consideração, eu e muitos naquela época, em março, abril, maio, de que o COVID é uma doença muito mais lenta do que o doente com sepsis. O doente com sepsis, muito frequentemente, em seis horas, em doze horas, em vinte e quatro horas, ele apresenta esse pico de atividade inflamatória. E, logo depois, ela tem uma cascata de eventos que vem posteriormente que já não dependem mais do elemento incitante inicial. Então, continua sendo improvável que a gente consiga uma terapia que possa controlar essa atividade inflamatória tão precocemente. teríamos que identificar biomarcadores, uma inteligência artificial que estivesse muito no comecinho dessa curva verde. Diferente do que acontece com o COVID, você tem essa curva verde que vai acontecer lá frequentemente no sétimo dia. O doente vai piorar ao redor do décimo dia. Então, você tem uma janela de tempo que acabou se demonstrando que o bloqueador de interneucina, o bloqueador da JAK1, da JAK3 e, muito provavelmente, outros anti-inflamatórios acabam atuando, proibindo aquela resposta inflamatória dentro do mundo. mas ela é um modelo COVID diferente desse modelo de sepsis tão agudo como a gente costuma ver dentro da UTI. Alguns eventos são tão catastróficos dentro da UTI como, por exemplo, algumas sepsis relacionadas com catéter que você, quando identifica que o vento está com sepsis, o dente já está sangrando por coagulação intravascular disseminada, por disfunção orgânica grave, ele em 24, 48 horas você perde. Então, não dá muito, acabou se demonstrando no COVID que ele é uma doença que é um tipo de sepsis, mas segue um modelo com uma janela de tempo diferente dessa que tem aí. Mas não é tão diferente assim, porque a sepsis bacteriana, depois dessa fase aguda, sempre vem uma fase de imunodepressão junto. Faz parte de uma atividade pró-coagulante que você ative vias anticoagulantes. Faz parte de uma atividade anti-inflamatória que você ative vias... de uma atividade pró-inflamatória que você ative vias anti-inflamatórias com COVID. Faz parte da nossa evolução filogenética. Todas as vezes que nós ficamos inflamados durante a nossa evolução filogenética, ela foi controlada por atividade anti-inflamatória. Ela é benéfica. Por causa disso, evoluímos filogeneticamente. Mas o que acontece com o doente com sepsis, à medida que se atrasa o início do antibiótico ou do controle da pró-inflamação, não só você tem mais disfunção orgânica como amplifica a alça anti-inflamatória azulzinha. E esse doente tem mais chance de se tornar um doente crítico-crônico. Do mesmo jeito acontece com o doente com COVID. O doente com COVID, o que vocês veem frequentemente hoje, é de que chega no oitavo, dia, décimo dia, ele piora muito até o décimo segundo, décimo quarto. depois ele virou um crítico-crônico que vai acabar morrendo de pago muito frequentemente porque dificuldades de bando que se tem hoje e principalmente porque o doente fica imundo e suprimido e acaba morrendo das doenças intercópicas. O doente com sepsis acontece em um espectro de uma janela de tempo mais curta. Mas, fundamentalmente, é o que acontece. eu acho legal aquelas tentativas que a Bianca apresentou no final da apresentação dela, das tentativas de modular respostas inflamatórias e que, provavelmente, a resposta para sepsis não está necessariamente na controle da pró-inflamação. o controle da pró-inflamação depende do tempo, depende de identificar muito precocemente esse doente. Mas, ela provavelmente está, uma vez feita a terapia o mais rápido possível do antiviótico, está em coibir ou diminuir essa atividade anticoagulante que vem depois e que torna esse doente um crítico crônico, com dificuldade de fazer reparo da atividade mitocondrial, da atividade celular, essa atividade anticoagulante que aumenta a apoptose de células, predispõe a fazer lesão renal, predispõe a fazer lesão e mantém aquela disfunção da microcirculação endotelial, mantém uma disfunção respiratória com dificuldade dos pneumófilos poderem voltar a funcionar e reconstruir outra vez o alvéolo e principalmente as apoptoses das células imunes que deixam esses doentes imunos suprimidos muito tempo e predispostos a fazer infecções intercorrentes posteriormente. Seria assim, o legal seria a gente o mais rápido possível poder identificar a sepsis, fazer antibiótico, eventualmente numa janela de tempo fazer alguma modulação pró-inflamatória e logo depois alguma atividade que iniba a anti-inflamação, iniba a apoptose na célula fazendo o doente se recuperar mais rapidamente. Conceitualmente seria o mais bonito da terapia. Acho que o mais provável é a gente tentar identificar a sepsis mais rápido de tratar com antibiótico e talvez as possibilidades de tratar a imunossupressão sejam mais vencedoras na sepsis do que foi as diversas tentativas de controlar a pró-inflamação. No COVID, diferente. Acho que os doentes estão sendo salvos com atividade pró-inflamatória, mas estão morrendo da atividade anti-inflamatória. é possível que a gente possa ver no COVID no futuro, você coíbe a atividade anti-inflamatória e recupera a atividade inibindo a anti-inflamação e voltando à reatividade imunológica do doente o mais rápido possível para poder ajudá-los a se recuperar daquela situação crítica crônica que eles acabam evoluindo na maior parte das vezes. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário adicional? É isso? João? Orlando? Ana? Oi, doutor. Alguma coisa? Oi? Algum comentário? Oi, doutor. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bem, pode falar. Ah, beleza. Então, na verdade eu ia comentar desse gráfico aí que acabou o senhor mencionando antes mesmo. É o protótipo da inflamação e anti-inflamação. Falamos sobre o CARS e depois realmente o que vai desencadear no final das contas a PICS, os pacientes com PICS depois. E... assim, essa parte de anti-inflamação acho que realmente é bem pronunciado nos pacientes COVID e é uma tristeza que pacientes com PICS e não COVID essa janela é muito menor, onde parece que essas curvas todas, esse gráfico elas ficam mais estreitas assim, elas não têm esse tempo todo que a gente acaba observando com os COVID mas... e a gente acaba perdendo espaço por exemplo, o tocilizumabe ele é muito mais focado no controle anti-inflamatório, ele não deixa o corpo estourar essa anti-inflamação e... encurta, ao meu ver pelo menos que eu consigo entender que esse gráfico a curva azul ela fica um pouco mais compensada que ajuda depois o paciente a voltar para a homeostase que seria mais prudente ou melhor para a recuperação dele só que na PICS realmente é isso é questão de horas infelizmente onde se fosse colocar talvez no tempo a janela que você tem que fazer o tempo inicial do antibiótico seria coincidente que a janela que você tem que fazer uma droga anti-inflamatória que daí acaba não surtindo tanto efeito e essas terapêuticas que a Bianca apresentou tive a impressão pelo menos nesse artigo que realmente o foco que não mostrou resultado é porque focava muito na parte de inflamação só que a inflamação é necessária não adianta você tirar uma modulação da inflamação porque é o que vai fazer o doente sair vivo no final das contas e sim o que você vai ter depois o importante é a gente ter atuado depois ok, inflamou perfeito excelente mas e agora que ele inflamou como é que eu posso controlar a desinflamação dele como é que eu começo a puxar o freio de mão para que ele também não perca o controle do carro depois acho que essa é o sonho da imunomodulação você cuidando do doente quando está demais você faz alguma coisa contra a inflamação quando está de menos você retira aquela inflamação e vai acertando como se a gente fizesse uma alça de feedback constante medindo aquilo que está sendo mais deletério para o doente naquele momento e aquilo que ele está precisando de uma forma personalizada da forma correta a cada momento isso seria sonho a gente imaginar hoje do ponto de vista conceitual é isso legal obrigado valeu turma dia hoje abraço para vocês até